Primeira BMW aqui no canal e começamos com motos, hein Miguel? GS 313, não é nem 310, sabe por quê? Não, explica! Tem 313 cilindradas, 313, é 3 cilindradas a mais do que marca ali, hein? Tenho certeza que na roda, fi, ela marca 310, né, por isso. Dá pau em Hornet, em CB300... Olha, dá mesmo? Não, em Hornet não, né, Hornet é difícil, né? Mas BMW é BMW, né, fi, ó. Ela tem 34,5 cavalos, uma rotação de 7.500 giros e um torque máximo de 2,85. É gasolina, né, você tem que pôr gasolina, pode. Porque BMW é enjoada e merece, a GS merece. É, cabe 1,65 litros de óleo, né, 1,5 litros de óleo. O câmbio dela, Marildo, você sabia que é 5 marchas? Bastante. Filma lá o câmbio, filma lá o câmbio, ó, 5 marchas. Filma a data do pneu também, Marildo, GS 2020, com pneu original ainda, fi, apenas... Vou ligar aqui, vou ligar aqui pra pra você. 48ª semana de 2018. 2018, foi aí, eu vou filmar o painel aqui, Marildo, ó. Quantos km tá? Não está marcando, mais uma vez. Não está marcando, agora está? Não mudou, mudou, mais um. Não mudou de novo? Não. Mais um. Pronto, agora está aparecendo aí, ó. Aí, quantos km tem, Marildo? Está dando um reflexo meio ruim aqui, mas está com 9.296. Olha aí, você é doido, moto zero, com 9.000 km, original, pneu original, tudo original. Moto sem detalhe algum. Mentira, tem um detalhezinho aqui, assim, ó. Raladinho no símbolo da BMW, enfim, vai fazer o quê? É coisa da vida, deve ter batido em algum lugar aí e ralou. Mas a moto nunca foi caída também. Freio ABS, aí tem a opção de você ligar e desligar. Sabia, Marildo? Tem a opção, lá mostra lá no painel, ó. Ali do outro lado, lá, tem a opção de você ligar ou desligar o ABS. Freio ABS, aí, então, é uma opção. Mas eu recomendo andar com freio ABS, né, Marildo? Quando eu andar com freio ABS, tá ligado? Tem uma frenagem melhor com ABS, deixa ligado. É, melhor, né, mano? É, a roda dianteira é de 19 polegadas, a roda traseira é de 17. Tem um tanque de combustível de 11 litros. É, velocidade final, 143, mas não marca, marca mais. Os meninos que veio com ela aqui, que trocou num carro, dizem que veio em 2 a 150 por hora, descia e subia, Marildo. Boa, não é? Bom, tem que ser, né? Tem que andar bem, hein? Andar demais, mano, louco, 300 cilindradas só. É, tem o parabriso ali em cima também, ó. É bem aventureiro, né, mano? Tá cheio de mosquiteiro aqui já. Tá, né? Também, ó. 150 por hora que mosquiteiro não é, sim, mano. Não, ele tirou um pouquinho, mas tá com bastante mancha d'água. Mas, beleza. Ó, tem os faróis tudo de LED, farol de LED, seta, querê a seta? A seta é do outro lado lá, mano, marca lá. Setinha também, tudo de LED, roda com coisa seta ali pra nem ver. Ó, seta de LED, dos dois lados. Senta aí, pisca-LED, olha aí, pisca-LED, olha aí. Aí, ó, setinha de LED, fi, é amarelo, mas é de LED. Importante isso aí. Suspensão. Suspensão lá atrás, ô, velho. Como aí vai filmar? Suspensão lá atrás, idade, 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 isso aí mesmo. Depois eu vou corrigir o nome lá aqui. O nome da minha letra aqui não tá dando pra entender. Suspensão mono, ah, não, a suspensão da frente é invertida, ali, ó. O cubo dela ali, ó, invertido igual o da varneteira. E a suspensão traseira é mono, a mono, é uma marca muito louca aí. Mono, sim, sim, é isso aí, velho. Depois eu vou corrigir o nome lá também. Tá uma vergonha. Ué, eu não entendo minha letra aqui pra ser o quê, é a vida. Tá uma vergonha. É a vida, é a vida, ó. O banco aqui também, ó, tem um bagulho aqui pra você tirar ele, ó, ajustar ele a altura. Olha isso aqui, pra carregar. Pô, dá pau em CB300, aquela XRE300. Muito melhor, né, mano? Quem tem coragem de comprar aí, ó, uma, ó. Essa daqui tá custando R$32,900. Vou ter que dar uma partida nela pro pessoal, meu marido. Pode dar ou não? Ué, se você não fazer a moto, você ir andando, mete pó. Tá, tá em new. Tá em new, tá? Agora tá em new, troço. Você viu digital aqui também, com o painel. Vai brincando. Ó, ó, ó. Vamos dar uma partida nela? Cheguei. Ó, é, 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 é. Vou nessa, mostra o painel ali, mano. Detalhe, tá fazendo esse barulho aqui porque tá sem filtro, fi. E um tec-tec diz que é um motor da BMW mesmo que faz normal. Mas fora isso, ó, caminhonete. Deixa eu falar caminhonete, moleque. Não, esquece. Motocca. É, Motocca. Motocca GS 310. Zero, zero, zero quilômetro. Com 9 mil quilômetros lá pra você. Mostrou já, os caras? Mostrou, né? Já, já sim. Vou mostrar bem, certo. Zero, zero. Não tem mais o que falar da moto. É só curtir e ver as imagens dela aí que tá sensacional, né, mano? Não tem mais o que falar da moto. Não tem mais o que falar da moto.